Mano, quando eu fui alugar a casa com o Nelson, foi assim. Tava eu e a negra, eu falei, pô, o Nelson... Meu sonho, mano, era dançar com o Nelson. Eu fiz um grupo de dança... Foi morar embaixo da casa só pra ir. Não, sem aquela ideia. O cara ficava noente lá embaixo, ouvindo a música alta. Se o vizinho reclamar, eu falava assim, quer dançar? Consegue nessa dança? Dança aí. Eu pensava que o Nelson era o Barney, mano. Tá ligado? Não, um personagem inventado assim. Pode crer. Eu pensava que ele não existia, mano. Aí, quando eu vi ele dançando a Gamamou lá no programa da Xuxa, só o black dele não caía, porque todo mundo ficava assim, né? As Paquita, todo mundo e tal. Ah, é, que tinha as perucas e o dele não era. Isso, o dele não era. Eu falei, caraca, mano, o cabelo desse maluco... E ficou na minha cabeça. E eu morava lá na Zona Norte, do lado da favela do Flamengo lá. E aí, quando eu vim pra Zona Leste, eu fui comprar gás, desci o morro que o gás vendia na favela de baixo, assim. E aí eu desci, teu carrinho de mão aqui, mano, eu vi aquela figura de laranja e com cabelo desse tamanho andando na rua e sapato bico fino, mano. Eu vi de lonjão, assim. Olha que frita, mano, o maluco ali, mó. Aí eu fui aproximando, mano, eu fui pra perto. Não, eu nem sabia o nome dele, parceiro. Homem Árvore. Eu tinha aquela figura de quando eu era moleque. O apelido dele, na época do Tony Tornado ali, era Homem Árvore. Minha tia frequentava os bailes e ela falava dele já. Já falava? Ele sempre foi muito emblemático, assim. Mas eu acho que isso que me marcou quando era pivete. Primeiro que o black dele não caía. Primeiro que ele era imenso e... Tá pega, né, mano? Aí eu acelerei, né, mano? Tô indo com o carrinho de mão, assim. Eu olhei assim, aí ele fez assim, ó. E aí, man? Eu falei, eita, pega, mano. Eu, e aí? Legal. Eu não sabia o que falar, mano. Não tem como. Aí, beleza. Eu não tava dentro do hip hop ainda. Não dá uma entidade além, né, mano? É, mano. Ele subsiste, não tem como, parça. Aí depois de uma cota, eu comecei a dançar. Caí num grupo. Nada a ver de dança, assim, mano. Pensa, mãe. Meu Deus. É, Stardance. Dançou pro latino, não, né? Não, não. Não, não. Dançou pro Vini Marques. Eu sempre quis ser hip hop, tá ligado? E aí, e aí fui lá, caí num grupo Stardance, na escola. Aí na escola não podia dançar reto. Não, não, tá perdoado. Desculpa. Stardance é tipo criativo. Stardance. Nós tínhamos a roupa e o caramba, mano. Tinha de estrelinha. Aí a gente foi, aí a gente foi dançar. Acabou, tá? Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer receberzinho pra me tirar aqui no bagulho. Revelações. Você está no artigo. Na hora da saída, segura o Stardance. Põe uma foto dele aí, produção, vestido de estrelinha. Já pensou? Por isso que os caras não me respeitavam. Não entendi o porquê, mas eu achava bonito. A estrela era azul. A estrela era... Aí já errou aí. Ô, deixa eu terminar, o Slim. Vou falar mais não. Não, melhor... King. Minha avó falava, tá beijando o santo, moleque. Depois trabalhou na frente da loja King Star. Os caras me deram com o chão. Bom, agora vamos lá. Piada de estrela. Eu espero. Eu vou esperar aqui. Deixa o Stardance. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Se restabilize, vai. Não, pensei que você ia mandar outra. É uma atrás da outra. Tá bom, voltando no Nelson. Passou o que passou, eu montei meu grupo de dança, que vocês ficaram com inveja do nome. E eu sei que os dançarinos de vocês vão ter esse nome. E aí eu... Ô, Camal, eu fui dançar, mano, com o meu grupo na frente da casa do Nelson. Só pra ele ver. Tipo telemensagem. Mano, era... Botou o rádio na frente assim. Eu que... Nelson? Que paz isso. Alô, Nelson? Não. Nelson Triunfo. O que eu precisava era de um box muito alto. Pra ele se incomodar e sair de casa. Falei... O que que eu falei? O que que eu falei antes? Vocês se ligaram, né? Foi quase isso, mano. Daí ele... Então os moleques... Eu inventei os passos, eu fiz as roupas e os caramba. Aí o Nelson olha assim... Ele falou que caiu no grupo. Agora ele já fez tudo. Ele já fez até a roupa. Aquele branquinho ali... Tem que ensaiar mais. Você... Nooo... Te tirou... Você fez o grupo, fez a roupa, o Nelson te tirou do grupo. Me tirou, me tirou. Tirou você do grupo. Ah, o grupo é muito bom. Tira aquele ali, ó. Fora aquele ali. Comecei a rimar, mano. Não, pá, isso aqui não. O Thiago é rimador. Só de raiva. E tal, o Thiago é rimador. Mas eu queria que o Nelson me visse rimando. Tá a banca aqui na esquina da casa do Nelson. Peraí, mano. Esperando o Nelson voltar. Alô, Nelson. Tá em vídeo aí? Agora ele tá fazendo podcast, Nelson. Peraí. Rima aí, velho. Rima aí. Tem que trazer o Nelson aqui, mano. Foi exatamente assim, ó. Pra ele dançar e cantar, né? Não, e eu falo... Eu falo... Eu não queria perguntar nada, não. Só... Só vejo um negócio aqui. Só olha esse menino. Você tá com tempo? Não, fora que ele não chegou ainda no grafite e no DJ, né, cara? Não, mano. Não sei desenhar uma bolinha redonda. Falta aí do Jeremi. Você sabe. Eu odeio o Kamal, viu? Para que todos fiquem sabendo. Vou parar de ouvir Kamal. Não, brincadeira. Mas você faz aquela estrela só por fora, assim, ou você faz aquela que tem que usar? Só espero que o podcast não tenha que dar estrelinha quando você foi que tem Uber. Fortalece nas estrelinhas aí. Fortalece nas estrelinhas aí. O podcast é só um joinha, já por isso. Eu já tô nervoso pra caramba. Os caras tão me zoando. É pra descontrair, cara. Direção, o que eu faço agora na hora da vergonha? Tem um buraco no chão, alguma coisa? Conta mais histórias. Conta mais histórias. Tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo. Eu fui, mano. Onde eu tava? Na rima. É, na rima. Na estrela da rima. É, ainda é. O Nelson sai de Diadema e volta pra casa dele, né, mano? Pro descanso. E tem uns moleque na esquina da casa dele rimando. Porque eu falei, não, vamos ficar aqui. Pra nós rimar daqui, né? Aqui é legal, a acústica dessa esquina aqui. É melhor. Mas eu sabia que oito e meio o Nelson tava chegando, tá ligado? Malandro. Aí tá lá, mano. Mano, eu rimei pra caramba naquele dia, parça. Aí quando... Mano, quando o Nelson vira a esquina, mano. Vai ficar rouco. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Passou o outro, cara. Não era a sua parte. Porque o Nelson, ele parava. O Nelson, ele parava. Ele parava na dos moleques, tá ligado? Rimei pra caralho quando eu vi o Nelson tava de fone. Escondido no cabelo. Caralho. O que que foi? Nem dava pra ver. Nem dava pra ver. Cara, tira no break. O que que foi? Tá encostando em mim, moleque. A gente que não, você tava curtindo o meu, ele tava de fone. Tava ouvindo o James Brown, que é nova. Lançamento. Posso? Pode. Posso. Pode que ele já se eu. Legal. É assim que um podcast, meus parceiros, meus parceiros, tudo rindo de mim, cara. Eu botaria o microfone pra algum deles vir aqui falar um bagulho e voltar. Deve ter história. Não. O medo, o medo. Ninguém fala nada. O podcast é meu. Ninguém tem vídeo. Ô, o Nelson não tem uma medida não protetiva, assim? Não. Não. Chega qualquer um. Na verdade, o Nelson atrai. O cara vai ver. O cara vai ver. Tem uma medida. O cara não pode. Ô, eu fui convidado pro podcast. Não posso. O menino tá lá, não posso. É o Tiago. São três quilômetros. Vai de zoom. Mano, se você falar do Nelson, mano. Se você falar de mim pro Nelson. Ele não vai lembrar. Ele vai começar com café, mano.